E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é ok e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva, curta e compartilha esse vídeo para estar me ajudando. E me siga nas minhas redes sociais, vou deixar aqui abaixo. Então bora para o vídeo. Então vamos lá galera, e a música que eu vou estar ensinando hoje vai ser sobre as ondas do mar. E as notas que vamos estar utilizando vai ser o Sol maior, que vai estar na quarta corda, na terceira casa. O Dó maior, que vai estar embaixo, na terceira corda, na terceira casa. E o Ré maior, que vai estar na terceira corda, na quinta casa. Então vai ser o Sol maior aqui, quarta corda, na terceira casa. O Dó maior embaixo. E o Ré maior, que vai estar na terceira corda, na quinta casa. E o ritmo que vamos estar utilizando vai ser uma e duas. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então vamos para a música? 1, 2 1, 2, 3 duvida Dó sobre as ondas do mar Sol, quando Cristo o caminho Ré abriu Sol, quando força do és Dó contra as ondas luta Sol, seu amor a te quer, Sol, revelar Sol, solta o cabo da nauta, toma o remos nas mãos Sol, e navega com fé em Jesus Sol, e então tu verás, Dó, que bonança se faz, Sol, pois com ele, Ré, Segu, Soru será Então é isso galera, para continuar a música basta seguir com a mesma sequência para as estrofes e para os refrões seguintes Então é isso galera, espero que tenham gostado, curta e compartilha esse vídeo, e até a próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho